Gente, hoje é vídeo de react. Hoje é vídeo de react. Eu tô aqui na vida real gravando esse vídeo. Então, a gente vai reagir a nova música do Smile. Deixa eu ver qual é o nome. Smile vs Bad e voz para sempre. Música. Eu vou reagir a essa música que eu falei aí agora. Eu já escutei ela umas 500, 1000 vezes, mas eu não vou dar nenhum spoiler. Pode crer. 35 milhões de pessoas já mudaram para o PicPay. Abra sua conta agora mesmo. Sai do controle, Bad. Nunca. Você não vai tomar isso. Se preparem para o último dia em cima. A impressão minha é... Ou são as duas... Ou são as duas personalidades discutindo. Não, você não pode. Bad vai lhe dar. O Smile, você já era. Ninguém mandou ser fraco. Eu tomei o controle. Pra você só abraços. Sabe por que Ana? O pede que domina. O vermelho supera o azul. Muita disciplina. Pera lá. Todos sabem que o Smile é melhor. Volta ao seu lugar. Pois dos insta-lo que sou maior. Eu sorria. Posso ter perdido o... Meio esses efeitos que fica... Tudo escuro. Isso aparece a cara dele. Isso aparece... O... O negócio da cara dele. Tipo se uma criança... Tivesse feito contorno de droga. Controle, mas eu vou roubando. Vai ser do meu jeito. Com isso que eu me importo. Pare de contar piadas. Isso é apenas a realidade. Então vamos para o tudo ou nada. Vamos ver quem é o melhor de verdade. Encare com o duelo. Que vai decidir o destino do canal. O futuro é incerto. Essa é uma luta entre dois seres do mal. Bat! Bat! Smile! Smile! Desafiaram o shing-lau. Bat! Bat! Smile! Smile! Quem vai vencer a batalha final? Tem que respeitar que começou tudo isso aqui. O meu portão famoso todos amam repetir. Sorria. Sorria. Está sendo filmado. O Smile te vigia. Para deixá-lo irritado. Não pode se quitar se não apareço. Surgi depois, eu admito. Por isso eu sempre agradeço. Mas agora com o controle eu fico. E não pode voltar. Pois eu sou a perfeição. Se no desafio ganhar. Posso estar lá pra matar a mão. Pare de contar piadas. Isso é apenas a realidade. Então vamos para o tudo ou nada. Vamos ver quem é o melhor de verdade. Encare o duelo. Que vai decidir o destino do canal. O futuro é incerto. Esse é o maluco entre dois seres do mal. Bat! Bat! Smile! Smile! Desafiaram o shing-lau. Bat! Bat! Smile! Smile! Quem vai vencer a batalha final. Todos sabem que no final, quem ganha é o Bad. Se vocês querem que eu faça o react da música do Bad e do Smile e da Love, se tiver, comenta. E deixa like. Nessa música de 0 a 10, nota 1000. Até agora. Tchau! Meu Deus, tem que ter essas coisas aqui depois.